Você sabia que é obrigatório informar o CPF ou o CNPJ a importar algo do exterior? A vinculação da encomenda ao seu documento é uma exigência da Receita Federal e caso não haja essa informação, a entrada da encomenda pode ser proibida e ela poderá ser devolvida à origem. Muitas vezes o CPF é informado na compra online, mas essa informação nem sempre acompanha a encomenda até a chegada ao país. Pensando nisso, os Correios criaram uma ferramenta exclusiva para facilitar a sua importação. Você vai entrar no site dos Correios por meio do rastreamento ou diretamente pelo acesso ao portal Minhas Importações. Caso seja a primeira vez, realize o cadastro no ID Correios criando login e senha para entrar no Minhas Importações e informar o número do seu documento. Nesse ambiente, digite o código da encomenda e clique em Pesquisar. Em seguida, você deverá digitar o CPF para pessoa física, o CNPJ para pessoa jurídica ou o passaporte para estrangeiro e clicar em Salvar. Pronto! O código da encomenda ficará vinculado ao documento informado. Seja por meio do rastreamento ou do Minhas Importações, assim que o CPF ou CNPJ for informado, sua encomenda estará apta a iniciar a fiscalização à doaneira. Lembre-se agora de ficar atento ao prazo de pagamento dos tributos e serviços postais. Sem a confirmação do pagamento, a encomenda não segue para a entrega. Se você fez uma compra online ou aguarda uma encomenda internacional, lembre-se de entrar no portal Correios imediatamente com seu número de rastreio e salvar seu CPF ou CNPJ. Consulte frequentemente o rastreamento, o ambiente e minhas importações e receba sua encomenda em casa sem estresse.